Vamos para o noticiário internacional agora. João Vieira está aqui com a gente para falar das mais de 70 mortes registradas em umas tempestades fortíssimas que aconteceram na Espanha. Boa tarde, João. Boa tarde, Renan, Ju, Adriana, todo mundo que acompanha o Entre Nós. Subiu agora, viu, para 73 o número de mortos na Espanha, principalmente na região sudeste do país, que vem sendo duramente castigada nos últimos dias por uma forte tempestade causada por uma frente fria. Na região, essas tempestades causaram diferentes e diversos prejuízos a essas regiões, como o arrastamento de casas, como também o alagamento, a inundação de várias e várias rodovias e ruas e até mesmo a interrupção do serviço de trens entre Madrid e Valência, que é a região mais afetada. Em uma das cidades próximas a essa, que é Valência, de 25 mil pessoas, esse município, 34 pessoas morreram, é quase a maioria do número que a gente tem até agora. E é bem provável que esses números, não apenas neste município, mas de maneira geral, voltem a crescer nas próximas horas e dias. As autoridades ainda têm dificuldade para chegar às regiões mais atingidas, justamente por essa questão de barreira física, as inundações, a falta de transporte. Para muitos, a única maneira de chegar até lá é com a ajuda de helicópteros, dos bombeiros e da polícia da Espanha. Também, outro problema, é em relação à comunicação. Tem mais de 120 mil pessoas que estão incomunicáveis. E claro que isso dificulta as autoridades acessar e chegar até essas pessoas. E com o passar das horas, com a manutenção das chuvas, isso vai ficando mais complicado. As pessoas não apenas sofrendo com o risco de inundação, mas também com falta de comida, falta de água potável, pode levar à morte dessas pessoas. Portanto, até agora 73. Mas o governo admite que é bem possível que cresça já já de novo esse número. E as imagens impressionantes, essa chuva devastadora por lá, vai atualizando a gente, viu, João? Qualquer novidade, a gente torce para que não haja aumento nesse número de mortes e que as pessoas possam se recuperar. São imagens muito parecidas com o que a gente viu aqui no sul do país, né? Exatamente, Renato. Devastação gigantesca. Você falou exatamente o que eu vejo. Gente, é muito semelhante ao dilúvio, a situação totalmente fora de controle e inesperada que a gente registrou no Rio Grande do Sul há seis meses. A gente falava ontem aqui de... Ontem completou seis meses do dilúvio no Rio Grande do Sul. E tem uma imagem, Renan, Ju e João, que me impressionou muito, que são, assim, dezenas e dezenas de carros empilhados. A chuva chegou numa das ruas de Valência, naquela região, e simplesmente foi empurrando todos os carros. Um strike, assim, sabe? Ficou tudo empilhado. O negócio parece apocalipse. Uma coisa realmente muito impressionante. É, a gente vai ficar de olho. Obrigado, viu, João, pelas suas informações. Obrigado, João.